Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para bater as grandes e fortes. Meu nome é Eduardo Tomazini e estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o Vem e Segue-me na sua vida. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa lá o sininho para receber as notificações e também dá o like se você gostou do vídeo. E compartilha com as pessoas que você gosta. Também faça os seus comentários, que eu gosto demais de ler. Leio todos. Eu dou lá um joinha em todo mundo que compartilha as suas ideias, seus sentimentos. E também, se você quiser nos ver em outros conteúdos nossos, em outras mídias sociais, como Instagram, Facebook, TikTok, nós estamos lá também. É só acessar lá a Central das Escrituras que você vai encontrar os nossos conteúdos. E outra notícia que eu gostaria de dar aqui é que nós estamos fazendo uma transição de nomes. e esse canal que você está assistindo agora, o meu vídeo, ele vai ser, a partir do dia 29 de setembro, ele vai ser um YouTube Kids. Na verdade, vai ser o... Não YouTube Kids, vai ser um Central das Escrituras Kids, aqui no YouTube. Então, os conteúdos serão para as crianças, e para pais, e para líderes da primária. E nós, os nossos vídeos aqui, o meu vídeo, o vídeo dos símbolos, e outros vídeos que você assiste aqui no nosso canal, eles serão transferidos para o canal que é o Central das Escrituras, que é o antigo Videira Verdadeira. A gente vai colocar na descrição o link para você acessar. Mas o meu vídeo só vai mudar a partir do dia 29 de setembro. Então, eu vou estar anunciando aqui nos próximos vídeos, até o dia 25. Dia 25 de setembro vai ser o último vídeo do Vem e Segue Me Na Prática aqui nesse canal. Mas você vai poder acessar lá no antigo Videira Verdadeira, que atualmente se chama Central das Escrituras. Então, a partir do dia 29 de setembro, você vai poder, então, assistir os meus vídeos lá. E outros vídeos também, outros conteúdos que são da Central das Escrituras. Eu queria, hoje, falar a respeito de 1 Coríntios de 1 a 7, que é a designação dessa semana. Porém, como você já sabe, eu sempre escolho uma escritura, alguns versículos, um capítulo, enfim, em que eu sinto que devo falar a respeito, dar um enfoque a respeito da designação da semana. E eu escolhi o próprio capítulo 1 mesmo de 1 Coríntios, que é muito interessante. E eu gostaria de focar nos versículos de 26 a 28, que diz assim, Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Então, eu achei forte essa declaração de Paulo aqui e eu gostei demais disso, porque a gente consegue ver isso em muitas experiências, em muitos profetas, muitos personagens das Escrituras, que às vezes nem eram profetas, mas que causaram um efeito, realizaram uma obra extraordinária para o Senhor. Então, eu queria falar um pouquinho dessas pessoas, de algumas dessas pessoas. E, obviamente, que o Senhor sempre usou as pessoas fracas do mundo, de uma forma geral, desde o início, para poder realizar a obra dele. E isso tem um motivo, obviamente que isso tem um motivo. E a gente vai falar disso hoje. Mas eu queria citar alguns exemplos de pessoas fracas, outras pobres, outras discriminadas, outras inferiores, outras até pecadoras, que cometeram erros, enfim, pessoas imperfeitas, que realizaram uma obra extraordinária. Eu queria começar aqui, primeiro falando um pouquinho dos versículos, aqui, das coisas que Paulo falou, no versículo 26, ele falou que ver de mãos a vossa vocação, que não muitos sábios, então não são pessoas que o Senhor escolhe para realizar a obra dele, não são pessoas sábias, grandes conhecedores, pessoas com grandes cursos e diplomas, para realizar a obra dele. Ele escolhe também esse tipo. Mas ele, às vezes, escolhe outros. Às vezes, a pessoa tem lá um... Vamos supor, a pessoa é muito rica, mas ela pode ter outras imperfeições, outras fraquezas. Às vezes, a pessoa tem doutorado, ela tem uma especialização, uma especialidade reconhecida no mercado, aquela pessoa é bem conhecida, enfim, porém, ela tem outras fraquezas. E o Senhor a chama para realizar a obra dele de qualquer maneira. E ele falou, e nem muito poderosos, nem muito nobres, então, às vezes, não são pessoas de grande poder no mundo, ou de grande nobreza. O Senhor chama os que são fracos. Ele falou, no 27, que ele escolheu as loucas. Às vezes, para o mundo, a pessoa... Como assim chamar essa pessoa? Como, por exemplo, o Senhor chamou... Pedro. Como é que o Senhor chamou Pedro? Que loucura chamar Pedro, né? Um pescador, uma pessoa cheia de defeitos, né? Como é que chama uma pessoa assim, né? Então, para o mundo, era uma pessoa louca. Impossível de realizar obras grandiosas. Mas ele realizou porque ele tinha o Senhor perto dele. A gente vai falar disso. Mas ele escolhe, então, as coisas loucas desse mundo para realizar, para confundir as sábias, ele disse aqui. E Paulo disse mais, e Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. e a gente vê que realmente é assim que funciona. E eu quero falar de algumas dessas pessoas. Por exemplo, eu queria começar falando da Esther. A Esther, ela estava lá. Eu não vou contar toda a história de todo mundo, porque a gente não vai ter tempo aqui no vídeo. Mas só para sintetizar e resumir tudo o que ela fez, ela era uma israelita e o povo de Israel, naquela época, era dominado pelos persas. E a Esther era uma moça comum, uma moça simples, mas que foi escolhida para ser esposa do rei Açoeiro, naquela época. E aí, ela, na sua fraqueza, na sua pequenez, vamos dizer assim, na sua inferioridade, diante do povo persa, ela era só israelita. Ela não era ninguém, mas ela se tornou rainha. E, mesmo assim, eles iriam destruir o povo de Israel, que eram pessoas, que existiam pessoas lá que queriam, na verdade, destruir o povo de Israel, mas o senhor a escolheu e ela, e por causa dela, o povo foi preservado, não foi destruído. Então, uma obra grandiosa foi realizada por Esther, sendo uma pessoa fraca para o mundo, da época dela, para as pessoas, para os persas. Quem era Esther, né? Ela se tornou rainha depois, mas ela não era ninguém. E aí, o senhor usou a Esther para libertar o seu povo da morte. Então, que grandioso é o senhor, né? Ele chamou uma pessoa simples para salvar o seu povo. E assim que o senhor fez. Com outros, né? A gente pode pegar também Moisés, por exemplo. Moisés era um homem a princípio foi encontrado, era um filho adotivo, vamos dizer assim, foi encontrado lá num cesto, num rio, e os egípcios da época cuidaram dele, né? E aí teve uma mulher que cuidou dele lá, cuidou como filho, e ele viveu na nobreza egípcia. Mas aí ele teve um problema lá, ele acabou matando um egípcio para defender um israelita, e ele acabou fugindo de lá, de onde ele estava, do Egito, e ele foi morar num lugar bem distante, onde ele conheceu Getro, que se tornou depois o sogro dele. Então aí Moisés se casa com a zípora, e aí ele se tornou um pastor de ovelhas. Ele era lá, estava lá um homem no Egito, lá no, vamos dizer assim, tinha uma posição privilegiada no Egito naquela época, entretanto, agora ele era só um pastor de ovelhas. E o Senhor o chamou para libertar o povo de Israel dos egípcios. E quem era Moisés nessa época? Era só um pastor de ovelhas. E aí o Senhor conversou com ele e o chama. E quando o Senhor o chama, ele reconhece a sua fraqueza, Moisés, e diz, Senhor, eu nem sei mais falar a língua egípcia, eu não tenho essa capacidade, eu não vou conseguir. O Senhor falou, não, mas eu vou estar com você, vou te ajudar. E ele insistiu na fraqueza dele, né, Moisés? E é interessante. O Senhor falou, não, mas eu vou estar com você. E o Senhor providenciou Arão para ajudar no início e depois Moisés conseguiu sozinho realizar e fazer o que tinha que ser feito e ele libertou o povo de Israel dos egípcios. Ele se tornou tão poderoso por causa do Senhor, porque ele não era ninguém, vamos dizer assim, ele não era ninguém, ele era simplesmente um pastor de ovelhas. E ele se tornou um profeta de Deus. Ele abriu o Mar Vermelho, claro, foi o Senhor que fez isso através de Moisés. E ele fez outros grandes milagres e coisas que aconteceram durante os 40 anos que ele ficou com o povo de Israel no deserto. Mas veja, o Senhor usou um homem fraco, um homem com defeitos. Ele teve um momento lá que ele estava meio cansado do povo, o povo reclamava de tudo, reclamava da água, reclamava da comida, reclamava do tempo, reclamava de estar no deserto, eram reclamações constantes e Moisés ouvindo aquilo, sempre a reclamação, reclamação. um dia ele estava meio bravo e foi conversar com o Senhor, o povo está reclamando que não tem água, que a água aqui é ruim, amarga, não sei o que. Moisés já estava meio cansado, estressado com o povo. E o Senhor falou para ele, olha, você vai fazer o seguinte, você vai dar um toque, um toque só na rocha, toca na rocha, a rocha vai jorrar água e eles vão poder beber água doce. e aí então Moisés foi, mas Moisés estava tão irritado, olha a fraqueza de Moisés, já era profeta, mas ele era fraco, ele tinha seus defeitos, ele tinha suas imperfeições e ele toca na rocha várias vezes, ele estava nervoso, estava bravo com o povo, ele toca várias vezes, mas o Senhor tinha dito para ele fazer isso só uma vez, ele tocou várias vezes, bateu várias vezes na rocha e jorrou água e o povo bebeu a água e aí eles fizeram o que? Elogiaram Moisés, colocaram Moisés lá em cima, Moisés tirou a água da rocha e era exatamente isso que o Senhor não queria, que as pessoas pensassem que foi Moisés que tirou a água da rocha, por isso o Senhor falou, você só dá um toque na rocha e ele bateu na rocha e deu aquela impressão de que foi Moisés que tirou a água da rocha e não o Senhor. Por causa disso, desse erro de Moisés ele foi proibido de entrar na terra prometida e ele então deixou de entrar de ter essa benção depois de 40 anos com aquele povo reclamão e ele deixou de entrar, ele foi castigado por isso, mas ele foi transladado, ele teve claro o merecimento porque ele foi um homem realmente magnífico, porém era um homem imperfeito, fez coisas erradas e mesmo assim não tirou dele a força e o poder que o Senhor tinha e o Senhor usou Moisés como um instrumento para abençoá-lo, para abençoar o povo, usou Moisés como instrumento para realizar grandes e maravilhosos sinais durante aqueles 40 anos. então veja como que o Senhor trabalha, a gente falou de Esther, falamos de Moisés, pessoas imperfeitas, pessoas fracas para o mundo, pessoas que não têm nenhuma, que tinham suas imperfeições. A gente tem outros exemplos, o Gideão, por exemplo, era um homem, ele não era um profeta, ele era um juiz, naquela época a gente tinha a época dos juízes, Gideão foi chamado e ele era um homem, até ele mesmo fala que ele era o menor na casa dele, ele era da tribo de Benjamim, que era a menor tribo que tinha na época, que ele era pobre, que ele era só um como é que fala, ele trabalhava lá na roça, como a gente fala hoje em dia, ele trabalhava na agricultura lá, plantando e colhendo, enfim, era um homem simples, um homem sem nenhuma nobreza, sem nenhum, realmente um homem simples e ele falou, senhor, eu não tenho essa capacidade de levar um exército e guerrear contra os inimigos de Israel, eu não tenho essa capacidade, mas o senhor falou, mas eu vou estar com você, então, ele então decidiu seguir as instruções do senhor e ele levou, havia um grande exército, milhares de homens que queriam lutar contra Israel, e aí o senhor falou assim, e Israel também tinha bastante gente, não o suficiente, não tinha um exército suficiente para combater os inimigos, e aí o senhor, e aí o Gideão reuniu o que ele pôde do exército e o senhor falou, não, mas é muita gente, é muito soldado, pode diminuir isso aí, aí ele foi diminuindo, mas aí o senhor foi diminuindo cada vez mais e Gideão falou, mas senhor, como é que eu vou lutar com tão pouca gente, né, o senhor falou assim, não, eu só quero 300 homens, e aí tá bom, né, o Gideão fez o que o senhor mandou, e aí o senhor usou Gideão e eles, o senhor usou uma estratégia para libertar Israel ali, para vencer os soldados lá, os grandes, o grande exército que tinha para combater Israel, eles pegaram jarros, né, de água com tochas e fogo assim, né, a noite, dividiu em três grupos de cem homens, e aí eles, tava todo mundo dormindo, né, os soldados de noite, e aí eles com as tochas, e aí o Gideão foi conduzindo, né, pelas instruções do senhor, e aí eles quebraram os vasos, né, e fez aquele barulho, aquele estrondo, 300 homens fazendo isso, fez um barulhão, e 300 tochas, então os soldados acordaram e acharam que tinha um exército de milhares e milhares pelo barulho, pela quantidade de tochas, enfim, eles ficaram assustados e começaram a matar uns aos outros, porque eles não estavam enxergando nada, não estavam vendo o que estava acontecendo, e aí então o senhor derrotou aqueles exércitos, eles fugiram, morreram, muitos deles, milhares deles morreram, com 300 homens só, então o interessante dessa história é justamente isso que Paulo falou, ele usou uma pessoa fraca para o mundo, uma pessoa imperfeita, uma pessoa pobre, uma pessoa de uma profissão também não lá muito reconhecida no mercado, vamos dizer assim, uma pessoa inferior para realizar uma grande obra, e ele ficou como juiz por 40 anos, e ele foi um juiz muito fiel, e o povo de Israel foi muito abençoado pela direção de Gideão, então a gente, isso que Paulo falou, é muito claro como o senhor usa essas pessoas, mas é importante lembrar que o senhor está com essa pessoa, ele está com ela ali, ele está junto, então é por isso que a pessoa consegue, porque a pessoa por si mesma não vai conseguir, não é verdade? a gente consegue ver, por exemplo, Maria, Maria era uma moça muito jovem, era uma moça, porque eles eram cativos dos romanos naquela época, era uma pessoa pobre também, e José era só um, ele era um carpinteiro, enfim, mas antes mesmo de casar com José, o senhor chamou Maria na sua inferioridade e na sua pequenez, vamos dizer assim, pequenez para o mundo, ela era inferior para o mundo, morava numa cidade muito simples, que nem era reconhecida ali pelas pessoas, ela não era ninguém para o mundo, mas ela era muito fiel, muito digna e ela era majestosa realmente na sua pureza e na sua dedicação ao senhor, e o senhor a chamou através do anjo Gabriel e ela aceitou o chamado de ser mãe do salvador apesar de tudo que ela teria que passar, e ela se tornou a mãe do salvador Jesus Cristo, que obra grandiosa que ela realizou, ela cuidou do mestre dos mestres, do rei dos reis, do senhor dos senhores, o criador de todas as coisas, ela foi mãe dele, ela educou ele e cuidou dele com todas as suas forças, com tudo que ela podia, e claro, o pai celestial estava com ela, e conduziu, e a protegeu, e a guardou, e ele fez uma grande, a Maria fez uma grande obra, o senhor fez uma grande obra através de Maria, então ele usa as coisas fracas do mundo para bater as grandes e fortes, é assim que ele faz, o próprio salvador Jesus Cristo para o mundo ele era alguém fraco, ele era alguém inferior, ele era alguém que não tinha, ele morava em Nazaré, já era uma cidade que as pessoas falam, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, e ele era realmente um homem para o mundo inferior, era pobre, morava numa cidade muito pequenininha, num lugar que ninguém reconhecia, ele não tinha nenhuma posição de destaque, mas ele se tornou o nosso salvador, ele realizou a maior obra que se poderia realizar nessa terra, então veja como que o Pai Celestial trabalha, ele colocou ele lá bem no mínimo do mínimo e transformou o salvador, transformou Jesus Cristo no nosso salvador e realizou a maior obra que poderia ser realizada nessa terra. O próprio Pedro também, já falei um pouquinho dele, mas o próprio Pedro também era uma pessoa cheia de defeitos, cheia de... Pedro era muito interessante, ele era uma pessoa impulsiva, uma pessoa que às vezes tomava decisões precipitadas e errava, mas ele era uma pessoa maravilhosa, mas também uma pessoa simples, um pescador, alguém que não tinha nenhuma, absolutamente nenhuma glória do mundo, ele era pequeno para o mundo, ele era inferior, ele era ninguém, nem para os judeus, nem para os romanos, quem era Pedro? Mas Pedro era um homem que foi moldado pelo Senhor, ele foi lapidado, ele foi transformado, e era isso que o Senhor fazia, ele pegava essas pessoas, a gente falou de vários aqui, de Esther, de Moisés, de Gideão, de Maria, o próprio Pedro, o que o Senhor fazia? Ele, através dessas pessoas fracas, ele as transformava, ele ia transformando essas pessoas em pessoas grandes, e iam transformando essas pessoas em pessoas cheias de pureza, cheias de realizações, elas realizavam grandes coisas, o Senhor ia transformando essa pessoa, e o Senhor ajudava outras pessoas a se transformarem por causa dessas pessoas, que para o mundo eram fracas, mas para o Senhor não eram, então o próprio Pedro se tornou presidente, primeiro presidente da igreja, se tornou um homem muito forte, ele negou Cristo três vezes, ele cortou a orelha do malco, ele queria impedir Cristo de ir para Jerusalém para poder realizar o sacrifício expiatório, não queria que Cristo morresse, Cristo até chamou ele de Satanás, né? Então, Pedro era uma pessoa assim, mas depois ele foi sendo moldado e ele tornou-se o que se tornou, mas era uma pessoa inferior, pequena, diante do mundo. A gente pode pegar outros, até o próprio Paulo que está nos ensinando agora, tanto com as suas cartas às igrejas naquela época, as alas daquela época, as estacas que tinham naquela época, Paulo também era uma pessoa inferior, ele até perseguia os membros da igreja, então tinha uma imagem dele diante dos membros da igreja era terrível, porque ele perseguia os santos, realmente perseguia, era uma pessoa totalmente imperfeita, cheia mesmo, vamos dizer assim, de erros que ele cometeu, mas o senhor queria realizar através dele uma grande obra, e foi o que o senhor fez, e Paulo se transformou, e é isso que o senhor faz com a gente, ele vai transformando a gente, a gente pode ser pequeno, a gente pode ser inferior, a gente pode ser pobre, iletrado, a gente pode ser cheio de imperfeição, enfim, pecadores, mas o senhor nos usa e nos transforma, e ele realiza a obra que ele quer realizar através da gente, foi o que ele fez com Paulo, olha a grandiosidade do trabalho que Paulo realizou, quantas pessoas foram atingidas, vamos dizer assim, beneficiadas espiritualmente pelo trabalho de Paulo, quantas pessoas conheceram a verdade por causa de Paulo, então, também era uma pessoa inferior, uma pessoa cheia de defeitos, mas que o senhor transformou e que o senhor realizou uma grande obra, nós temos, aí nós temos Alma, também que perseguia a igreja e foi um grande missionário, nós temos Amon também, que também perseguia a igreja junto com Alma, mas que durante 14 anos pregando o evangelho para os Lamanitas, trouxe milhares de almas junto com seus irmãos, trouxeram milhares de almas a Cristo, os Lamanitas, então eram pessoas simples, pessoas fracas para o mundo, cheias de defeitos, enfim, e eu queria terminar falando desses personagens com Joseph, o próprio Joseph, ele era uma pessoa que tinha 3 anos de escolaridade, era um homem pobre, não tinha dinheiro para nada, a família dele passando necessidades, o senhor o chamou para ser o profeta restaurador do reino de Deus na terra, nesses últimos dias, ele mesmo confessou que tinha um espírito jovial e que ele fazia isso, puxa, eu cometi esses erros, ele era, ele pediu para o senhor por 3 vezes para entregar as páginas, 116 páginas para Martin Helis, e assim, ele errou nisso, o senhor o castigou por isso, então ele era um homem imperfeito, cheio de defeitos, era muito jovem, muito jovem, tinha muito para aprender, ele não tinha um manual geral de instruções para saber como fazer as coisas, ele tinha que ser ensinado, e era muita coisa, trazer de volta o reino de Deus na terra, era algo extraordinário, fantástico, e com muito, muito, muito dificuldade, para a época que ele teve que restaurar a igreja, e para o momento que ele estava vivendo, para a situação financeira que ele tinha, pela educação que ele tinha, que era muito fraca, vamos dizer assim, mas o senhor trouxe o reino de Deus dele de volta para a terra, através desse homem que era fraco, cheio de defeitos, imperfeito, então todas essas pessoas que eu falei, e a gente podia ficar aqui falando de centenas de outras pessoas das escrituras, mas pessoas também hoje em dia, você mesmo, você mesmo, é uma pessoa fraca para o mundo, eu tenho certeza, em alguma coisa você é fraco, eu sou fraco em muitas coisas, sou imperfeito, eu tenho meus pecados, eu tenho meus erros, eu sou muito inferior para o mundo, mas eu sei que dentro da minha capacidade, das minhas habilidades, dentro daquilo que o senhor quer que eu realize, ele realiza algumas coisas através de mim, se eu fosse um pouco melhor, talvez o senhor realizasse mais, mas como eu sou muito, muito fraco, ele realiza dentro das minhas proporções, mas eu tenho certeza que você que está me ouvindo, você pode se sentir fraco, pequeno, inferior, mas o senhor vai usar você, ele usa você para abençoar a vida das pessoas, de alguma forma, ele usa você no seu chamado, como ministrador, como ministradora, como no templo, fazendo história da família, amando o seu próximo, seus vizinhos, ajudando as pessoas necessitadas, confortando aqueles que precisam de conforto, de alguma forma, você tem sido usado como instrumento nas mãos de Deus, uma pessoa fraca, uma pessoa com defeitos, né? Então, todas essas pessoas que eu citei, e hoje em dia a gente também conhece, eu e você, todos nós fazemos coisas erradas, somos imperfeitos, somos fracos, essas pessoas eram discriminadas, eram menosprezadas, às vezes a gente é assim também, inferiores, pobres, iletrados, mas realizavam grandes obras pela mão do Senhor, nas mãos do Senhor, eles realizavam grandes obras, então o Senhor usa os pecadores, os fracos, os imperfeitos, os pobres, iletrados, é interessante, ele usa, né? Que ele, é interessante que ele usa esse tipo de pessoa e ele transforma essas pessoas, como a argila na mão do oleiro, né? Então ele vai transformando a gente, então ele fez isso com todos os personagens que eu citei, e ele faz isso com você, faz isso comigo. Conforme o Senhor vai trabalhando e realizando a obra dele, ele vai nos transformando. Então é interessante destacar que apesar da fragilidade nossa como instrumentos nas mãos de Deus, isso torna a obra de Deus ainda mais extraordinária, não é verdade? Como é extraordinário isso? Como é extraordinário ver o que Joseph realizou, o que Moisés realizou, o que Maria realizou, o que Esther realizou, o que Pedro realizou, Paulo, você? Então o Senhor faz isso, ele realiza obras extraordinárias usando pessoas fracas, é assim que ele trabalha, é assim que ele faz com você na sua vida. A única coisa que você tem que fazer é o que todos esses personagens que eu citei hoje fizeram, se colocar à disposição do Senhor para realizar e ter o Senhor perto de você, como aquele menino que só tinha cinco pães e dois peixes, que talvez é o que você tenha e é o que eu tenho também, muito pouco para realizar grandes obras, eu tenho quase nada, talvez eu tenha menos que cinco pães e dois peixes, talvez você tenha até mais do que eu, tenho certeza que tem, o Senhor vai realizar grandes milagres usando você como instrumento, a única coisa que você tem que fazer é se colocar à disposição do Senhor, ficar perto dele e com Cristo você pode todas as coisas. Te vejo no próximo vídeo.